Nós vamos conversar agora com o secretário de administração, Gilmar Tabone, que já está aqui no nosso estúdio, juntamente com o Pedro Otávio, que é o diretor de RH da Prefeitura de Três Lagoas. Nós vamos começar falando sobre essa questão do reajuste salarial. Agora, em pouco, nós ouvimos aí a presidente do Sinted, a professora Maria Diogo, e também o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Os dois sindicatos realizaram assembleias e os servidores aceitaram a proposta da Prefeitura. Tanto o sindicato que representa os trabalhadores em educação, quanto o sindicato que representa os servidores do administrativo. E eu já começo perguntando, secretário, foi difícil para poder chegar nesse denominador para fazer com que todos os servidores aceitassem esse reajuste? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes. Ana, é de conhecimento de todos o trabalho que o Ângelo Guerreiro faz com relação à gestão. O Ângelo Guerreiro é uma pessoa bastante polida e ele trabalha com muita responsabilidade. Então, disso gera uma certa dificuldade para a gente negociar, porque o Ângelo Guerreiro não admite que a gente assume um compromisso e não cumpra. Então, ele quer que a gente faça o que a gente tem que fazer, mas a gente tem que ter responsabilidade. Ele cobra isso da gente. Então, por isso a negociação se alongou, sim, por um tempo, mas é graças até ao empenho do sindicato e o nosso empenho que a negociação acontecesse e nós conseguimos fechar um número que foi, entendemos que foi bom para todo mundo. Nesse momento, a Prefeitura consegue cumprir e os sindicatos também ficaram felizes, porque não tiveram perca de inflação. Pois é, o que a gente viu e estava falando com os dois presidentes é que foi acima da inflação, não foi só a reposição da inflação. Exatamente. A gente tem que torcer para a inflação não ultrapassar esse valor para ser ganho real realmente, né? Exatamente. Apesar, por exemplo, da questão do Magistério da Educação ter uma questão do custo aluno de 33,23, o que está sendo praticado entre o reajuste que a gente deu mais a lei que a gente tem que atender da educação, chega a 17%. Então, isso é um índice bastante alto. A gente observa que o ano passado já foi dado um índice nessa casa de 17%. Então, são 17% e a gente ainda conseguiu um número expressivo para os administrativos, que tiveram 12,86, que será retroativo no salário retroativo a janeiro, e implantamos também, que era um compromisso que o Ângelo Guerreiro já tinha feito, o Vale Alimentação para essa categoria que não recebia, dos administrativos da educação. Para aqueles que ganham até 1.500, um valor expressivo de mais de 35% de reajuste, ou seja, se você for considerar a linha de corte de 1.500, eles vão receber 350 reais de Vale Alimentação. E a linha de corte de 1.500 e acima recebe 150. Quando você faz a conta, 150 dos 1.500 é 10%. Mais 12,86 que teve no salário, nunca nenhum administrativo da educação recebeu 22,86%. Então, isso é o Ângelo Guerreiro, é a preocupação, mas também a preocupação com responsabilidade, mas pensando também na valorização do profissional, no investimento que precisa ter nas pessoas para que a gente possa ter retorno. Então, isso é uma satisfação para a gente, é uma satisfação para a gente que trabalha com o Ângelo Guerreiro, que tem essa visão, uma pessoa, a gente sabe, é muito simples, mas que tem uma visão muito boa, é muito inteligente e sabe como negociar isso. Então, isso foi muito bem colocado e a educação, eu tenho certeza, ficou bem satisfeita com o que foi colocado para eles. E é claro que a gente tem uma lei que está em vigor e ela tinha o compromisso de ser renegociada esse ano. Sentamos, então, com o magistério, com o Sinted e negociamos que essa lei tem que ser postergada por três anos. Então, nós vamos voltar a conversar com essa lei em 2025. E o restante, a diferença, é bom lembrar, que nós pagamos 17% para o magistério, mas que a diferença para chegar nos 33, 20 cento não foi descartada. Ela foi fracionada em três anos. Então, em três anos, estaremos pagando essa diferença, acumulando todo ano o valor que vem de reajuste do piso nacional. Pois é, isso é bom, né, secretário? Porque o ano passado, inclusive, não foi possível conceder reajuste por conta desse período de pandemia, foi até proibido, enfim. E diante desse momento, do atual cenário econômico, você ter um reajuste desse, acima da inflação, isso é bom para o trabalhador, né? É importante destacar, Ana, que, como eu falei, da questão da valorização do profissional. Existe uma fala que nos entristece quando se fala de servidor público, que servidor público não faz nada, que servidor público não tem compromisso com nada. Isso não é verdade, né? Nós temos um compromisso muito grande com o trabalho e eu me coloco porque eu sou um servidor público. Eu não gosto muito da frase, estou servidor público. Eu sou servidor público. E estamos aqui fazendo um trabalho com profissionais dedicados, com profissionais que têm capacidade, que têm competência. E isso o Ângelo Guerreiro faz questão de valorizar, faz questão de lembrar que essas pessoas precisam, sim, de estrutura para trabalhar, de ter um local adequado, um computador necessário para atender a estrutura de tecnologia, que tenha o carro que precisa para fazer o trabalho, mas que ele também seja reconhecido pelo trabalho que faz. Então, a gente cobra muito, a gente busca a melhoria contínua, mas a gente enfatiza. Esse profissional tem que ser valorizado e o Ângelo Guerreiro não abre mão disso. Claro que tem as suas exceções, como em todos os locais, né, secretário? Mas falando ainda agora sobre essa questão de servidor público, além dessa questão do reajuste, tudo definido, tudo certo, a gente tem um concurso público também que foi realizado, né? Concurso que teve muitas inscrições e hoje, inclusive, foi, saiu o resultado do concurso, foi homologado o concurso, a relação de todos os candidatos, está no Diário Oficial do Município, inclusive eu já chequei agora pela manhã isso, né? Sim. Ana, eu só gostaria de voltar um pouquinho mais do reajuste, para falar que o SSPM, o sindicato do restante dos servidores, ele também teve um reajuste expressivo, de 12,86, considerando que a data base é maio, nós vamos pagar até março. Então, nós antecipamos esse reajuste em dois meses. Então, isso é muito importante falar, que é uma categoria também, que pleiteava, inclusive, a reposição de inflação do período de 2020. E se você fizer as contas, está considerado aqui, que com o reajuste que a gente deu no salário e no VA e no VR, esse reajuste chega a quase 16%, então foram compostos. Era só para lembrar. Bem, só para a gente até falar, antes de entrar no concurso, isso vai impactar quanto na folha, esse reajuste, tanto para a educação quanto para o administrativo? Vai ser o índice de 1% do índice, alguma coisa assim? Não, eu falo de valor. Ah, na folha de pagamento? Eu não peguei o número. É que nós fizemos tantas contas, mas assim, nós sabemos que o impacto total na folha chega a uns 40 milhões. 40 milhões. Do reajuste que foi dado vai chegar a 40 milhões. Observando que a nossa folha, o compromisso que o Ângelo Guerreiro tem, apesar de todo mundo, dizem que o nosso orçamento é robusto e que a gente tem dinheiro sobrando. Nós não temos dinheiro sobrando e atuamos com responsabilidade. Nós temos muita despesa. Então, nós temos 25% na educação, temos quase 30% investido em saúde e temos uma folha de mais de 400 milhões de reais. Quando você faz essa conta, você vê que não sobra muito para investimento. Então, esse investimento, a gente busca, às vezes, através das parcerias. Aí entra o lado político, o lado de credibilidade que o nosso prefeito tem através da gestão que ele faz. Hoje, quantos servidores tem a Prefeitura de Três Lagoas? Hoje, nós estamos com cerca de 4.600 servidores. E agora, com o concurso, vai aumentar para quanto? Com o concurso, a gente deve chegar perto de 5 mil. Mas, observando que, em algumas áreas, esse concurso vem substituir. Nós estamos aí com alguns cargos que estavam trabalhando com temporário, na saúde, por exemplo. Então, a gente tem uma orientação, já judicial, que é para a gente trabalhar com o próprio. Então, a gente tem como efetivo, a gente tem aí pessoas trabalhando temporário, essas pessoas devem entrar no quadro agora como concursal. Pois é, e falando do concurso, então, foi homologado, está no Diário Oficial de hoje, do município, a relação? Pois é, Ana, estamos há mais de um ano, né? Quando eu falo estamos, é porque o Pedro faz parte da nossa equipe. Fiz questão de trazer o Pedro Otávio, que é a pessoa que conduz, né? Uma equipe, uma comissão que está trabalhando há mais de um ano. Volto a falar da qualidade de servidor. Comissão esta, comissão de profissionais técnicos, profissionais de carreira, profissionais capacitados. Então, nós temos advogados, nós temos especialistas, nós temos os profissionais da saúde que estão fazendo isso. Então, há mais de um ano estamos trabalhando com muita força, muita pressão em cima dessa questão do concurso. Hoje tivemos a divulgação do resultado final. E automaticamente também a convocação que nós precisamos da posse para os professores da educação para o início das aulas dia 7. Então, é um trabalho agora que nós vamos começar. A gente até tem brincado lá que é uma operação de guerra que vamos fazer de hoje até o dia 7. Nós da administração, juntamente com o pessoal da CEMEC. E é claro que sempre nós temos os parceiros que cedem pessoas para ajudar. A gente não fica contratando tudo que a gente precisa. Nós temos os parceiros que cedem profissionais que têm capacidade para estar nos apoiando nisso. Então, assim, hoje está divulgado o resultado final de um concurso que tivemos aí quase 16 mil inscritos. É um recorde, né? Vamos nomear já de início quase 400 pessoas de hoje até o dia 7. Então, será a maior posse já dada em Três Lagos de todos os tempos. Nunca teve uma posse com um número tão expressivo. Então, o Ângelo Guerreiro tem feito um trabalho de reconhecimento e trazer esses profissionais. Lembrando, é claro, que a gente não tem mais o processo seletivo vigente agora. E agora nós estamos trabalhando com o concursar. Trouxe até o Pedro. Gostaria até que o Pedro tiver a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse cronograma de hoje até o dia 7. Vamos lá, hein? O que nós vamos fazer? Vamos lá, Pedro. A partir de agora, com esse resultado em diário oficial, como que funciona? Quais são os trâmites? Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Agora, com a publicação no dia de hoje do resultado final, também foi publicada uma resolução convocando parte desses candidatos, né? Esse número que o Gilmar falou, quase 400 candidatos. para assumirem o concurso. Então, no sábado e no domingo, na sexta-feira, eles vão ter o tempo para organizar os seus documentos, para organizar os seus exames médicos, para que no sábado e no domingo, lá na Escola Hamstabit, a gente escolheu o local, o mesmo local que fizemos as autenticações para que a pessoa esteja mais familiarizada com o local e tudo mais. Então, no sábado e no domingo, nós vamos estar realizando o recebimento dos títulos. É o momento, na verdade, dos pré-requisitos, perdão. É o momento que o candidato tem para comprovar realmente aquela escolaridade, trazer o documento de identidade, os documentos necessários para que a gente lá do RH possa fazer a inclusão dele na folha de pagamento e também verificar se o candidato que se inscreveu para tal cargo tem requisitos para aquele cargo. Então, sábado e domingo, os candidatos que foram convocados hoje pela resolução têm esse compromisso nesse final de semana. Final de semana. Então, sábado e domingo, vocês vão estar trabalhando, então? Sim, senhora. O carnaval vai ser quente. A gente reforça uma coisa que nós falamos desde o início, Ana, eu gostaria só de reforçar, é que quando a gente fala para ler o edital, nós falamos isso insistentemente, ler o edital, ler com muita atenção, o reforço, um trabalho que o Pedro vai fazer será muito importante. E para isso, a gente precisa que leiam essa resolução com muita atenção, que saibam exatamente o que você precisa levar de documento para que a gente não tenha nenhum atropelo. O que vai facilitar o nosso trabalho, que você esteja organizado. Quem for lá para levar documento, para fazer o que precisa ser feito, estando bem organizado, a gente calcula que em 10 minutinhos ele passa por ali e vai embora. Teremos pessoas capacitadas, repito, então são as pessoas, a maioria é concursado, que estará lá recebendo essa documentação, fazendo a validação, para que a gente possa dia 7 iniciar as aulas com bastante sucesso.